Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre o processo de envelhecimento e a polêmica das harmonizações faciais. Será que todo mundo fica deformado? Afinal de contas, o que é harmonizar um rosto? O que é usado? Quanto tempo dura? Eu preciso disso pra rejuvenescer? Eu sei que muitas coisas passam na nossa cabeça, principalmente quando a gente vive uma época em que cada um fala uma coisa. E olha, se tem uma coisa que me move muito com os meus pacientes, é a transparência. O objetivo de ser bem claro e transparente com cada um de vocês. Então vamos lá. Primeira coisa, harmonização. O que é? A harmonização foi descrita, começou a ser descrita como uma técnica em que se utiliza preenchimento no rosto pra rejuvenescer. Sabe qual é o problema? As pessoas começaram a preencher demais os rostos com o efeito justamente o reverso. Nem o paciente fica mais rejuvenescido, nem mais bonito. O que a gente percebe é um exagero e uma deformação das faces. Elas ficam muito angulosas, bochechas muito altas, lábios muito volumosos. E aí todo mundo começa a ficar com medo de um procedimento que, se bem feito, pode sim ser maravilhoso. Quando o nome diz harmonização, quer dizer buscar uma harmonia através de técnicas e ferramentas. Eu, particularmente como médica, não gosto muito desse termo. Por quê? Porque confunde a cabeça de vocês. É harmonização ou é desarmonização ou é demonização, como vocês falam e a gente acaba rindo? Porque, na verdade, tá tudo muito confuso. Então eu vou aqui esclarecer de uma vez por todas e convido você a assistir isso aqui até o fim, pra que você não tenha mais dúvidas. Inclusive, manda esse vídeo pra aquela amiga, porque eu tenho certeza que ela vai gostar de entender. Todos nós vamos envelhecer. E esse envelhecimento acontece em quatro etapas principalmente. Se você entender cada uma dessas quatro etapas e como a gente vai tratar cada uma delas, você vai perceber que preenchimento ou harmonização não resolve tudo. Pelo contrário, pode ficar até muito caro pra durar pouco tempo. Primeira coisa, gente, com o processo de envelhecimento a gente perde colágeno. Eu pego a pele e ela fica mole. Como a gente vai tratar isso? Hoje, existem bioestimuladores, produtos que a gente aplica na pele, que fazem a pele produzir colágeno e levantar. Esses bioestimuladores costumam durar dois anos e dar resultados bastante naturais, desde que aplicados da forma correta. Então você já percebeu por aí que só preenchimento não resolve tudo. Segundo ponto do nosso envelhecimento. Existe uma alteração da musculatura, do SMAS, do sistema músculo aponeurótico. Essa musculatura aqui em volta, ela fica frouxa, sem falar que as gordurinhas do rosto, elas deslizam e formam aquele budogue, aquela papada. Pois bem, como a gente vai tratar isso? Tratar é importante, porque melhora o contorno do rosto, deixa a gente mais jovem. E pra isso, existem ferramentas chamadas de ultrassom microfocado. Usando equipamentos que vão, pelo calor, numa sessão por ano, ou duas, até três no máximo, dá esse efeito de rejuvenescimento, de melhora do contorno, diminuindo o bulldog, diminuindo a papadinha, ou mesmo aquelas bolsas na área dos olhos. Tá vendo que não é só preenchimento que a gente precisa pra ficar mais jovem? Bom, o terceiro ponto do nosso envelhecimento são as rugas de expressão. Pés de galinha, testa entre as sobrancelhas. E pra isso, o conhecido Botox, ele é bem interessante, né? Existem várias marcas no mercado, mas a toxina botulínica é, sim, indicada. Já falei pra vocês de três coisas que interferem no envelhecimento. A perda de colágeno, que leva à flacidez. As alterações da musculatura e da gordura, que a gente trata com o trassom microfocado. E as alterações das rugas de expressão, que a gente trata com a toxina. Qual é a quarta alteração? Essa alteração é a perda óssea. O rosto, ele começa a ter uma reabsorção. O corpo também. A gente começa a ter uma remodelação óssea com o envelhecimento. É como se o cabide, que segura a pele, ficasse menor. Por mais que a sua pele seja boa, o cabide está estreito e a pele sobra. Como é que a gente trata isso? Preenchimento é uma das maneiras de compensar. E aí entram os preenchedores com ácido hialurônico pra trabalhar os contornos, levantar a bochechinha, diminuir bigode chinês e olheira, aumentar um pouquinho o volume dos lábios. Mas eles, sozinhos, não resolvem tudo. A menos que se utilize uma quantidade grande desses procedimentos, desses produtos injetados. Só que, qual o problema disso? Gente, tem dois problemas. Prestem atenção. Eu sei que o vídeo tá longo, mas vocês precisam assistir só até o final. Quando a gente faz muito preenchedor, o que que acontece? Primeira coisa, o excesso de produto no rosto pode modular a musculatura. Isso chama miomodulação. Como assim? Pensa que os seus músculos, a musculatura do seu rosto, quer contrair. A musculatura do sorriso, dos movimentos da face. Se tiver muito peso sobre elas, por mais que a gente tente contrair a musculatura, aquele peso do produto faz com que o músculo, a longo prazo, ele fique mais fraco. E aí o sorriso fica diferente, alguma coisa parece que não tá legal. Alguém já viu alguém assim? O excesso de produto pode afetar a musculatura. E o outro problema, quando a gente coloca preenchedor demais, a gente pode ficar com a bochecha muito inflada, o contorno muito exagerado, aquela bochecha muito saltada, a boca muito exageradamente preenchida. Você já viu alguém assim? Pois é. E a gente passa a não se reconhecer. E ao invés de ficar mais jovem, mais bonito, a gente passa a chamar a atenção por outras questões. Então, pessoal, harmonização é uma ferramenta utilizada por vários profissionais para preencher o rosto. Eu sou a favor, do jeito que tem sido feito por aí, completamente eu não sou a favor. Eu sou a favor em você procurar um médico, um dermatologista da sua confiança e fazer o seu diagnóstico. Você vai entender, dentro das etapas do envelhecimento, qual é aquela que afeta mais para você. Tem pacientes que pode ser flacidez, tem pacientes que pode ser perda óssea, alterações das gorduras, enfim. Sim, cada paciente é único. E para a gente ter um rejuvenescimento natural, bonito, para a gente valorizar o nosso rosto, a gente precisa sim, tratar todas as camadas da pele, associar procedimentos, até porque fica muito mais em conta se a gente pensar a longo prazo. Já pensou? Presta atenção que a gente está caminhando para o final e eu sei que isso vai te interessar. A gente vai falar de custos. Já pensou você gastar 10, 15 mil reais em preenchedor, fazendo 15, 20 seringas ou mais? Tem gente que faz até 30. E aí, você volta daqui a um ano e tem que ficar fazendo quase tudo de novo? A conta não fecha. Agora, se você trata as camadas da sua pele, se você investe por aí, no Brasil em média, 2, 3 mil reais, num bioestimulador que dura 2 anos, e aí você vai associando outras ferramentas, ultrassom microfocado, preenchedor, toxina, você trata a pele, a qualidade, as manchas, pode até ser que você gaste os mesmos 10, 15 mil reais. Mas você está trabalhando todas as camadas, você está ganhando naturalidade e durabilidade. Se esse vídeo fez sentido para você, não deixe todo mundo por aí pensando que preenchimento é tudo igual, que harmonização é tudo igual. Porque não é. Os produtos podem ser semelhantes, eles não são iguais, porque eles diferem entre si. Mas o maior diferencial que você vai encontrar é do profissional que vai tratar você. Procure escolher um profissional que se enquadre ou que se comunique com o seu jeito de perceber o envelhecimento e com a naturalidade que você quer encontrar na sua vida e para as pessoas que gostam de você. Gostou desse vídeo? Mande para aquela amiga, conscientize as pessoas, vamos propagar o conhecimento. Porque com o conhecimento, a gente consegue estar melhor, evitando todos esses exageros e esse preconceito com relação a procedimentos que podem ser maravilhosos, se feitos da maneira correta. Gostou? Beijo grande, espero ter ajudado você. Até o próximo!